O que que você encontrou quando você voltou pra frente? Desfruição Meu nome é Luiz Carlos Pinheiro Lubas Moro aqui na Coab, há 38 anos Tenho 56 anos Minha profissão é pescadora Mas quando eu não estou pescando Eu estou trabalhando de reformas, pinturas Aqui na Coab Como foi que tudo aconteceu? Olha, eu dia 27 de abril Eu tinha plantão lá no nosso acampamento Na Associação dos Pescadores E dia 5 de maio Ia terminar nosso plantão E quando nós ficamos sabendo Pelo pessoal Dos pescadores que estão Daqui da cidade Pegaram e nos avisaram Pra nós retirar as redes da água Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei do dia 27 de abril Até domingo retrasado Foi mais ou menos um mês que você ficou lá? Quase dois meses Quando tu voltei pra casa? Quando eu voltei pra casa Daí meu irmão Tinha vindo de Tramandaí Pegado e feito a limpeza na minha casa Pegou, limpou a minha casa Tudo Daí ele pegou, me ligou Disse Olha, eu preciso voltar pra casa Daí a água lá tinha abaixado E eu consegui sair Porque eu tinha ficado ilhado lá Porque lá na nossa alimentação Nós tínhamos ajuda Da equipe de pescadores O grupo pescadores da ferro Belamim e Itapua Eles se juntavam Os dois Atravessavam de lancha Pra levar a alimentação pra nós Esse aqui é a alimentação Vem lá também Peixe de fumado Se não tivesse carne Nós tínhamos peixe seco E vê o bairro do jeito que está Pior coisa que tem Que eu perdi tudo, né? Ainda bem que eu tô vivo Pra ir na luta Conquistar tudo de novo Mas Essa pergunta me cortou Aqui, ó Aqui fora A água veio até aqui Eu nem sei como é que meus franguinhos Conseguiram sobreviver ali Eu desganizei E meu galo ali Aqui quatro morreram Aqui era tudo fechado Aqui era a minha sala A geladeira que eu tinha ganhado Do meu irmão Ontem pegou e estragou Eu tava feliz Que tinha uma geladeira Aqui A água entrou Aqui dentro Tá aqui a marca Aqui Essa geladeira Que era a minha Estragou Agora eu fiz De armário Pra alimentação E eu tinha outra Partilheira Era outra Partilheira Grande também Eu tinha mais Daí a minha alimentação Ficava aqui Meu forno elétrico Aqui também Destruído Tudo E aqui Antes era meu roupeiro E fiquei sem nada A única roupa Que eu fiquei Foi a roupa do corpo Que eu tinha lá fora Aqui eu tava Nessa sacola aqui Era a roupa que eu tinha Aqui meu quarto E sobrou Foi a cama E ganhei o colchão Ganhei forro Agora eu tô conseguindo Roupas Que eu vou Pega onde estão doando Pra mim ter a roupa Pra mim trabalhar Tudo E tá difícil A gente conseguir Alguma roupa boa Aqui era outra peça Que eu tinha Minhas coisas Aqui Tudo destruído Aqui foi do helicóptero Também Pegou Passou Destruiu O meu Telhado Que vai salvar A gente Pegou Até Coloquei Lona Lá em cima Agora Porque eu não tenho Condições Por enquanto De comprar Mas eu chego lá Deus é pai Não é padrasto Meus protetores Meus guias Meu pai achar lá Vou me abençoar De eu conseguir Pra comprar de novo Pra melhorar Minha casa Eu tenho O meu compromisso De pegar E fazer o serviço Pra ajudar Posso cobrar Pouquinho Mas tô ajudando Ganhando um troquinho Mas tô ajudando O pessoal A ficar A voltar A morar Do jeito Que eles moravam antes Positivo Esse é o meu jeito De ser Não importa a idade O que importa É a gente Ser feliz Cumprimentar Fazer os outros Sorrirem também De nada Tchau